Não dá mais pra viver assim Sem teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas que o tempo não vai apagar Eu no meu quarto antes de dormir Ainda me toco, amor, pensando em ti Ardendo em desejo, querendo seu corpo em mim Oh, te quero mais Oh, você foi demais Não dá mais pra viver assim Sem teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas que o tempo não vai apagar Eu no meu quarto antes de dormir Ainda me toco, amor, pensando em ti Ardendo em desejo, querendo seu corpo em mim Oh, te quero mais Oh, você foi demais Alô, Pedro Militão Oh, eu falo de cura Vamos aqui, do Nego Veste, bora